E aí galera, vocês estão no canal Clube Rádio News e neste vídeo é assim, atendendo algumas perguntas ao que é de escrito, algumas dúvidas escrito, houve necessidade de eu fazer um outro vídeo para eu mostrar para vocês como é, como ser Itaú Uniclase. Então tem duas maneiras de ser Itaú Uniclase. Então eu vou mostrar para vocês, gostaria que vocês prestassem bem atenção no vídeo para que vocês entendessem como ser Itaú Uniclase. Itaú é um dos melhores bancos na atualidade. Claro que tem outros, ele não é o melhor, mas ele é um dos melhores bancos na atualidade, em tudo que você possa imaginar ele é na atualidade. Então se for você ser um Itaú Uniclase, tem duas maneiras. Vou contar para você a maneira mais fácil. A maneira mais fácil é o seguinte, se você tem como comprovar uma renda, você tem como comprovar renda? Tem, né? Então você tem que ter uma renda de no mínimo 4 mil reais e já logo de cara, quando você for abrir a conta, você já colocar logo um investimento de 10 mil reais. Ok? Aí tu chega lá no gerente no Itaú, na agência do Itaú, olha, eu quero abrir uma conta e quero ser Uniclase. Aí ele se sustenta lá na parte do Uniclase e aí você tem que provar que você ganha 4 mil reais e você tem que, na hora de abrir a conta, você tem que depositar num investimento de 10 mil reais. aí você já é Uniclase. E aí, nesse momento, você poderá ter crédito. Poderá. Não é certo. Então se você não conseguir, você vai sair do Itaú com um cartãozinho avulso provisório para até chegar na sua casa. O avulso provisório eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar para vocês, gente, tá? Porque eu joguei fora. E quando chegar aqui, você desbloquear, quando chegar um outro, ele vai te enviar. Eu vou tampar aqui porque essa é a numeração. Ó, parecido com esse daqui, tá? Uniclase, tá? Parecido com esse aqui. Esse aqui é da bandeira Mastercard, tá bom? Mas tem um Visa. Aí tem aqui, ó, tá bom? Você vai conseguir isso aqui. É um cartão somente débito para aqueles que não não foi aprovado no crédito logo de cara. Aí vai ser somente débito. Não sei se deu para vocês entenderem. Vai ser somente débito, tá? Esse daqui não é débito. Esse aqui é crédito, ok? Mas aí, se você não for aprovado, será só débito. E se você for aprovado, poderia sair com esse daqui múltiplo, igual é esse daqui. Débito e crédito, ok? E aí, então, se você, como eu falei, se você for só débito, você não tem problema. Depois de 30 dias, você é reavaliado. Depois de 30 dias. E você, então, esse daqui não vira múltiplo. Aí você vai ter um cartão de crédito que poderá ser esse daqui que eu vou mostrar para você, tá? Ó, tá bom? É esse daqui. Esse daqui, ó, Uniclase. Se dá para vocês ver aqui, Uniclase Visa Signature, tá bom? E aí, esse cartão aqui, particularmente, ele tem um limite de R$ 26.840, ok? E aí, o que acontece é o seguinte. Você vai ter, depois de 30 dias, eu não estou falando que você vai ter os R$ 26.840, porque esse daqui, meu, começou com R$ 11.340. Começou com R$ 11.340, depois que foi aumentando o limite, ok? Então, você vai começar assim, tá? Então, aí, é um jeito de você ser o Uniclase. O outro jeito é o seguinte. Você sendo cliente de varejo, cliente de varejo, ou você abriu a tua conta na agência, ou você abriu a tua conta pelo Itaú Abre Conta, não tem problema. E aí, você começa a movimentar acima de R$ 4.000,00, e começa a investir acima de R$ 10.000,00. Quando dá mais ou menos em torno de 10 meses, um ano, você vai receber um convite para ser Uniclase. Aí, quando você receber esse convite para ser Uniclase, também poderá ser só débito. Mas, na maioria das vezes, você já tem um cartão de crédito do Itaú por você ser varejo. Então, o que vai acontecer? Ele não vai aumentar na hora, então, o limite. Ele vai continuar com aquele limite. E aí, 30 dias depois, você vai ter muito mais vantagem. Empréstimo pessoal a 1% a 2% agora, ao mês. Empréstimo pessoal a 2%, a partir de 2%. Todos os teus créditos vão aumentar. Finançamento de veículo, financiamento de casa, de imóveis. Vai aumentar tudo. Você vai ter o LIS. Vai aumentar o LIS, que seria o cheque especial no Itaú Chama LIS. Você vai aumentar o limite do teu LIS. Vai aumentar o limite dos teus cartões. Vai estar tudo lá para você ir aumentando os limites aos poucos. Porque você virou Uniclase. Então, é desse jeito que você consegue ser Uniclase. Tá bom? Primeiro, provando os R$4.000 e R$10.000 de investimento. E depois, você sendo varejo. Nesse caso, você é varejo. Continua movimentando a conta acima de R$4.000. E investimento acima de R$10.000. Entre 10 meses e 1 ano, você é convidado para ser um Uniclase. Tá bom? E aí, é só partir para o abraço. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e... Fui!